O Gilvan, ele pergunta aqui, boa noite tio Chico, o senhor poderia falar um pouco a respeito sobre quando acha que a Honda vai lançar a linha CG 2024 e o que poderá vir de novidade? Desde já lhe agradeço muito pelos ensinamentos. Gilvan, obrigado pela mensagem. Eu não tenho ainda uma opinião bem informada do que vai ser da linha CG. Eu sempre torci que a Honda, e eu venho falando isso há muito tempo, eu sempre torci que a Honda abandonasse esse motor 160, porque ele não presta mesmo, não presta. É um motor feito pra durar pouco. Deixa eu até me corrigir. Quando eu sou muito enfático dizendo não presta, eu tô sendo muito generalista, tô generalizando. E aí eu preciso pelo menos pontuar algumas coisas. O motor, ele é uma evolução dos 150 em muitas coisas. Quando eu falo evolução é coisa positiva. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu sei que tem uma legião de rondeiros aí que ficam chateados, o coração fica machucado, mas é por isso que eu preciso pontuar. Pra esses rondeiros, eles não ficarem com o coração tão inchado assim. E é o seguinte, quando a Honda, ela lança esse motor 160, sai do 150, há uma série de evoluções positivas. Evolução, tudo que é evolução é positivo. A gente tem maior eficiência energética. O que é eficiência energética? Melhor consumo de combustível. Esse motor tem. Maior potência? Tem. A gente sabe que essa moto alcança velocidades loucas. Cara, essa moto, ela alcança velocidade que a gente nem imagina pro motor 160. Torque. Esse motor, ele melhora o torque em relação a... Tanto torque quanto potência em relação a 150, de forma muito eficiente. E muito melhor. Então, esse conjunto, eficiência energética, torque, potência, isso dá um up incrível pra essa moto. Então, quando a gente vê nesse ponto, a Honda, ela fez um trabalho excelente. E essa era a ideia. Tipo, pô, vamos evoluir, vamos pro motor 160, mais econômico, porque agora eles saíram do Promote 3 pro 4, mais potente, mais com mais torque, porque o torque dá essa eficiência energética. Porque é uma moto urbana, é uma moto pra trabalho, é uma moto pro trânsito severo. Então, motos assim, elas têm que ter mais torque do que potência. A Honda fez um bom trabalho nisso. Mas aí vem a pilantragem da indústria, da Honda. Ela, ao invés de entregar um produto em excelência, eles fazem um produto pouco durável. E é esse o ponto que as pessoas não entendem quando eu faço a minha crítica. É motor de plástico. É um motor que não aguenta. Ele quebra. Ele não dura muito. E não vale. Porque hoje é muito caro você ter uma moto dessa. 20 mil reais num motor de plástico. Então, não vale. Você tem outras opções de motores que não tem a mesma eficiência, não tem o mesmo torque, não tem a mesma potência, mas tem durabilidade. E que vai ter um uso igual a uma CG. Então, dito tudo isso, pra contextualizar, Eu preciso dizer que eu, por muito tempo, eu desejei que a CG, ela saísse desse motor, que é um motor feito pra quebrar em pouco tempo, 60 mil quilômetros. A gente sabe que o câmbio dessa moto é um câmbio ruim, é um câmbio fraco, a embreagem não dura muito. A gente sabe que o motor não dura muito. Tem que ter um cuidado exacerbado com essa moto, que exatamente porque é um motor que não foi feito pra durar. E a Honda insiste em usar argumentos. Ah, porque o motor é mais econômico, é mais potente. É verdade. Não tem problema a Honda. Mas eu quero que você me prove que esse motor é mais durável. No uso severo. Aí o pessoal da Honda diz, não, é porque a gente testa, a gente tem moto assim, mas bota na mão da maioria das pessoas. A maioria das pessoas dizem que tá comprovado. O trabalhador, ele usa essa moto, ele sabendo que ele vai usar no máximo dois anos. E vai ter que fazer motor. Tem uns que não usam nem dois, é um ano e já tem que fazer motor. De que adianta você comprar uma moto que você vai fazer motor toda hora? Ou ficar trocando óleo de mil em mil. Isso não é econômico. Ainda mais pro trabalhador. E tem moto que você não precisa ficar trocando óleo de mil em mil. Tem vários exemplos aí. E aí eu sempre torci pra que eles abandonassem o motor 160 e fosse pro 190. Mas pela conversa que eu tive com o pessoal da Honda, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles vão... Esse motor 160, ele é mais elástico, eles conseguem... Apertar mais esse motor pra conseguir passar pelas leis de emissões de gases poluentes do Promote M5, do Promote 5. E ainda se manter com esse motor bosta, 160. E o que eu fiquei muito decepcionado. Porque eu gostaria muito que a CG fosse pra 190. A Brosta, saísse da Brosta e fosse pra Brosta 190. Era o meu desejo. Mas eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que eles vão continuar com o motor 160. Mais esgoelado. Pra poder passar pela... Porque pelo que eu entendi do pessoal da Honda, isso foi o que eu entendi, tá? Esse motor, ele tem margem pra poder passar no Promote 5. Ou seja, ele tem mais vida. Ele é mais elástico. Dá pra apertar mais ele e continuar passando nas leis de emissões de gases poluentes. Quem se ferra é o consumidor. Entendeu? Porque é um motor feito pra quebrar. E a Honda não tem interesse nenhum de mudar esse projeto, porque é um projeto que dá dinheiro. É um projeto que gira, quebra peça. Eles giram peças, giram mercado, giram concessionária, giram consórcio. Porque as pessoas compram mais moto. Sabe que essa moto dura dois anos e a galera acha que Honda é Honda. A moto tem liquidez, né? Não perde valor. Tudo isso na cabeça das pessoas. Mas na realidade, todas elas estão perdendo dinheiro. Porque tem que gastar com mais óleo, troca de óleo, muito mais troca de óleo. Isso não é economia. Quando o cara bota na ponta do lápis, não é econômico. Mas, já se criou uma lenda, né? Então, eu espero... Eu ainda tenho esperança que a Honda abandone esse motor. Abandone mesmo. Esse motor, ele é muito bom pra algumas coisas, mas o que é mais importante, que é durabilidade, ele não é. Então, não vale o preço que as pessoas pagam. Se ele fosse a moto mais barata do Brasil, sendo pouco durável, eu até podia dizer, gente, é uma moto pouco durável, mas ela é a mais barata do Brasil. E ela é mais eficiente em todos os sentidos. Pô, vale a pena. Mas não é. É a moto mais cara da categoria e a moto menos durável. Então, loucura. Só aqui no Brasil mesmo. Só aqui no Brasil mesmo.